A dívida pública de Angola passou de 34,3 mil milhões de quanzas em dezembro de 2022 para 53,1 mil milhões em dezembro de 2023, em grande medida devido à depreciação da moeda nacional, informou esta terça-feira em Luanda o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José Maçano. Explicou que a inflação, cíclicamente elevada, depende do comportamento dos preços dos alimentos. Podemos e devemos produzir internamente grande parte dos alimentos necessários para atender as nossas necessidades e, desta forma, garantir a segurança alimentar e tirar partido de outras oportunidades que este desenvolvimento trará para a nossa economia. Entre essas outras oportunidades, destaco a disponibilização de matéria-prima para o setor agroindustrial e de produtos para exportação, ou seja, o desenvolvimento do setor agropecuário, para além de poder garantir diretamente a segurança alimentar, tem o potencial de criação em grande escala de postos de trabalho, de potenciar a agroindústria e de fazer alargar as fontes geradoras de recursos cambiais. Com este intuito, disse que o Executivo fez um reforço no presente OGE da dotação orçamental de 150 mil milhões de quanzas para o Ministério da Agricultura e Floresta, tendo incrementado recentemente 50 mil milhões de quanzas para viabilizar a recuperação e normalizar o funcionamento dos institutos agrários, bem como para o lançamento do projeto da edificação do Centro de Biotecnologia do Café. A terceira conferência Angola Econômica Autoluc decorreu sob o lema Segurança Alimentar, Realidade, Desafios e Oportunidades, numa promoção do Ministério do Planeamento, em parceria com a revista Economia e Mercado. A mesa teve dois painéis, durante os quais foram abordadas matérias ligadas ao desenvolvimento econômico 2023 e perspectivas macroeconômicas para 2024 e estratégias para o fomento da produção alimentar.